Olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou Nathaniel Guambe do canal pedaço africano este que o meu que o teu que é o nosso pedaço africano eu falo de Brasil mas sou de Moçambique eu vim conhecer esse vosso maravilhoso país e hoje ainda tô aqui nos aventuras do sítio mas vamos sair a convite do Diego e a Thaís para ir acampar lá em São Paulo na cidade de Itu eu vou mostrar que na frente tá todo bonitão de óculos sei lá mas o que ele tá bonito vou mostrar aqui chan 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 com o galã das novelas mexicano mexicano Luiz Augusto que faz isso comigo Luiz Augusto o fazendeiro olha aí como é que ele tá bonitão vai que a nossa prenda tá lá esperando a gente né tem que preparar é isso aí tá eu e vocês vamos pegar estrada e aproveitem deixar o like comentário e compartilhar que isso é muito importantíssimo para o crescimento do canal estamos juntos se inscreva-se de novo hold me close till I get up time is barely on our side i don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust vamos amigos depois de uma hora aí né estamos super atrasados mas vamos ter que parar aqui na cidade de Santa Rita do Sapucaí é difícil decorar o nome da cidade Santa Rita de Sapucaí a minha irmã mora aqui ela tem um açougue aqui então como a gente tá meio atrasado a gente parar para almoçar em restaurante vamos pegar Fernão Dias mal difícil vamos comprar um frango assado vai comendo de comer o avião eu vou conhecer novos irmãos eu vou que moto bicicleta também vou bom paramos aqui no Santa Rita né para poder entrar aqui no açougue da irmã do Guto então é isso então chegamos aqui no açougue e essa é o frango esse é o frango outras carnes lá serem assadas então o açougue é isso deixamos mostrar de longe ó aqui é tudo bonitinho lindo ó essa é a localização então fomos servir de uma carninha aqui de picanha e esse acho que é salsicha né e aqui nós pegando estrada novamente meu Deus a no Brasil há muita separação tipo de nomes tipos de carnes agora para este que eu tô comer dizem que é o turismo meu Deus que caro né esse aqui também um medalhão de frango você perguntou o que que era né esse aqui isso isso aí é frango é bem com bacon em volta sabe assadinho muito bom e para acompanhar não há nada melhor que uma Guaraná Guaraná tártica é refrigirante bem original nossa aqui daqui meu ele tá na água aí né parou de beber refrigerante mas uma cervejinha o cara parou de beber refrigerante mas uma cervejinha vai é isso é isso é boa 4 horas depois a gente está aqui a se aproximar se aproximar não já chegamos aqui no Camp e com um camping eco camping que fica muito longe aqui no issu muito muito tempo de estrada né isso não aberto e tu e tu eu e tu eu e tu cheguei gente quem chegou que já tá uma fila ali alvoroçada cadê ali e meu deus aí aí eu quero uma foto tudo bem falei que vinha é mas também não assaltam as coisas muito longe viu e tu ou japão que mandou na vida meu deus cadê o Natanael já tá ali já tá nadando lá já cuidado hein mais uma aonde gente que é para tirar foto eu não tô vendo aonde lá aonde lá opa chegamos aqui todos olha só cheio de motorhomes aqui e amigos também que acompanham o nosso canal que também talvez tenha um canais por aqui ó o Guto lá tirando lá com mais fotos a água tá boa tá gelada tá gelada tá gelada E aí meus amigos Então Estávamos lá conversando com os amigos Que também estão aqui para acampar E já descemos aqui Para o chalé Esse é o chalé Que vamos acampar aqui Vamos passar a noite aqui Olha o pai aí Chama baby Olha que legal Tem um sofá aqui Uma cadeira Uma lareira Ah sim Os quadros são esses Esse aqui Duas caminhas aqui Vamos passar aqui a noite Uma casinha simples Mas Bem bonito organizado Bom e o lugar é esse Bonitinho que vocês estão a ver Dizem que aqui é a cidade das pedras Tem muita pedra por aqui Oh Vou tentar fazer um zoom Para vocês Terem noção Olhem só Essas pedras todas Que eu estou a ver por aqui Essas pedras Nós vimos logo que entramos Nessa cidade aqui Oh Então o pessoal Com os motores Homes está lá Em cima Aqui Nós estamos aqui Mais para baixo E é isso Vamos acompanhar Como é que vai ser Esse camping Meu primeiro camping Então estávamos aqui A descansar um bocadinho Mas Vamos subir para lá Onde tem muitos amigos Aí Para sentir o calor Dos amigos E também Parece que vai ter Um show ao vivo Daqui a pouco Então bora ver isso E também tem piscina lá Vamos ver também Entramos Está calorzão Aqui Até a próxima Tchau. 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 Bom meus amigos estamos aqui com os amigos que também tem um canal no Instagram olha só esses motorhome todos aqui eu vou mostrar a casinha deles a casinha deles é esse aqui né e eles falaram que na verdade tem no Instagram não tem no YouTube mas por que que vocês não criam um canal no YouTube? Ah a gente ainda fica meio acanhado de falar com a câmera mas pessoal digam aí se esse casal não é fofo para estar no YouTube olha só ela é muito carismático ela também né então eles estão aqui também no nesse carro e o nome do Instagram é esse aqui ó Rod Vibes mas estamos aqui a conversar porque eles falaram que tem ideia de criar o Insta vão criar o Insta ou o YouTube sim sim vamos com certeza vamos criar hoje 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 né com certeza bora começar bora então quando esse vídeo sair no ar vocês já darão um canal não é sim ok qual é o nome vai ser o mesmo o mesmo vamos criar hoje agora né tá bom então qual é o nome para deixar na descrição é o nome para deixar na descrição vou lá conferir se eles de fato criaram o canal mesmo é assim tipo ó gostam de viajar aqui um pouco bagunçado um pouco bagunçado mas é normal né tá lá se curtir sei lá o que então ó aqui ó deixa eu mostrar onde que a gente dorme aqui né a gente dorme aqui tem cozinha tem guarda-roupa então vocês tem tem mostrado isso tudo lá no Instagram isso mesmo todo o processo de montagem do carro a parte aqui da cozinha a parte elétrica também é tudo no Instagram tudo no Instagram logo logo no YouTube logo 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 não é isso aí então vamos lá dar uma forcinha é só comentar viemos do Nathanel Guambe porque agora mesmo vão criar um canal e vocês vão lá dar uma forcinha porque eles merecem ter um canal olha só esse carro aqui mas é só o único é o único carro pequeno né motorhome 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 tudo 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 grandão então é isso dê uma força aí no no rod vibes rod vibes mandem um tchau para os amigos tchau tchau é isso o canal já foi criado então sigam ele aí no Instagram e também no YouTube que eles vão abrir agora porque eu incentivei a eles abrirem um canal então é isso tá feito tá feito vou deixar na descrição também no comentário fixado a gente continua aqui no camping ó meus amigos anointeceu aqui o pessoal todo já está lá nos motorhomes que você estava a ver lá né é isso aí anointeceu eu acho que vai haver um churrasco sei lá o que é mais a ver vou filmar aqui para vocês bom anointeceu aqui e voltamos para minas brincadeira olha só ainda estamos aqui no camping na van da família diferente diferente é muito diferente mesmo porque olha só o pastel que eu fui servido aqui eu tomo assim toma sentir Moçambique meu e pastel mais maravilhoso que eu já comi até aquele de Moçambique não passa não é possível não tem um que que eu provei lá de uma brasileira assim ela faz mas esse tá exatamente do jeito que eu gosto um pouco do doce o salgado doce salgado isso é maravilhoso deveria vender gente olha só falar para vocês não é brincadeira não vamos cara internacional o cara vem lá de longe para poder falar do pastel da família que eu gostei do pastel da carne e não cheguei a provar do queijo ainda vai ter o queijo ainda o desafio é acabar com pastel tá bom o importante de br وtv and uma coisa não é sobre o queijo ou a carne é sobre o come que fala massa massa ela só em si já é boa você é mas aqui tem dois ingredientes que vai ser difícil de você encontrar por aí talvez seja isso que está fazendo esse pastel um é a fome e outro é o carinho muito muito obrigado vamos ter que acabar tá é isso aí meus amigos quem não está aqui está a perder só ver o vídeo está lá não sei onde é que está para falar do pai, aventuras do gudo não está aqui um ketchup um sumo está muito 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 bom muito obrigado é o canal família diferente família diferente tem canal ou seu instagram? canal e instagram bora para youtube marcar também no instagram que eu vou querer esses pasteles para levar para o Moçambique com certeza é isso aí então continue falar para o Guto levar você lá para o Rio se ele levar você para o Rio eu dou um passeio contigo lá ele falou que ia e faço até pastel eu acho que vou eu vou sim ele disse que ia então se estivermos lá vamos dar um toque sim sim estamos juntos top então olha só está escrito subscrever eu acho que devo subscrever é isso aí eu quero subscrever mesmo se pesquisar porque quero subscrever então aqui façam o mesmo até vou colocar todos fazerem isso também no meu canal colocar todos para todas as notificações do canal entrarem subscrevam família diferente pastel bom viu aqui vocês lembram paranhas como você sorria ao me ver na minha infância bons tempos de criança eram dois amigos plantando a esperança se as flores tem espinho o mundo tem garância as dores são os frutos de tanta ignorância que hoje te anima amanhã te cansa ela desce sua terra dribla a esperança pureza relativa te prende sem fiança acredita no domínio inocência de infância parei pra ver apostei fichas na banca vendi pro meu destino prende a chave dessa tranca sua abelha te ilumina enquece o coração ao segundo pra subir e dois pra cair no chão se não lê os regras do jogo anulo o jogador mentira te seduz Deus a era do terror possível logo ali um passo pra realizar eu vou de modo como bicicleta também vou quero ir viajar me aventurar minha bagagem é quase nada não, mas tá pulado aí pô, cadê a letra? ai, tô gostando pra vencer pra vencer minha de vocês aqui é especial a galera vem pra ver eles e eles vem pra ver vocês pra ter essa troca de energia então agora eu queria pedir do fundo do meu coração pra vocês que vocês participassem da gente com a gente desse rolê que pra mim vai ficar marcado pro resto da minha vida na minha memória esse momento com vocês tá bom? atrapalha não viajar e pra lugares onde ainda não conheci me encontrava tudo que não aprendi eu sei ter fé força e perseverança acreditar no sonho ainda como uma criança compreender que a vida é uma grande escola que sacrifício já faz parte da vitória real compreender que tudo tem a sua hora final feliz não depende só de agora vem vem no caminho dessa trilha olho pro céu tem uma estrela que me guia eu sei a cada passo uma nova descoberta se eu desistir não vou alcançar a meta então sigo firme forte minha jornada com a certeza que minha vida será abençoada jamais esquecer da minha família quem soube solta a voz então sonha faz bem e se também tiver fé vou tirar se tiver fé minha vida o mundo gira em sentido ao contrário mas pensamentos positivos se faz sempre necessário imaginar o poder da liberdade que um homem foi certeza hoje já não é verdade luto com o que tem minha força me garante se o medo me enfeitar de coisa que vou adiante tolerante não tolero abomino a falsidade reconheço os meus defesos mas não venho com maldade tenho certeza do que quero navegar em outros mares pesquisar ideologia respirando novos ares são milhares de pensamentos você sobrenatural se a vida não me leva eu vou levando na moral eu vou levando na moral só o silêncio vai falar por mim eu sei guardar a minha dor apesar de tanto amor vai ser melhor assim não aprendi a dizer adeus mas deixo você amores bem vão são aves de verão se tem que me deixar que seja então feliz não aprendi a dizer adeus mas deixo você ir sem lágrimas no olhar só Deus te machuca o inverno vai passar e apaga a cicatriz ela jogou os meus sonhos todos pela janela conseguiu me dará uma boa como se o meu coração se o peito de ar se o pedido é só ser nos beijos e abraços e pra machucar mas não me contigo e se em todas as palavras por favor entendam seu nome vai ficar na minha gesta página de amigo quero ouvir todo mundo assim é que eu posso ser amigo e eu vou ter tudo terra e não sei é que eu vou fazer pra que hoje não aprendi a vida assim se o amor que morrer dentro da vida vive em mim bom dia amanheceu aqui depois de muita muita brincadeira mesmo muitas músicas tínhamos muitos cantores um deles estamos aqui estamos hospedados aqui na nossa casa os cantores bom dia como está beleza o que você achou do cantor é ele está muito bem tem futuro tem futuro Thaís também bom dia bom dia ela preparou o café da manhã pra nós aqui tem muita coisa aqui temos uvas maçã rudinho bulte queijo bulte queijo muita coisa ainda está a cozinhar outras coisas casa desse lado ovo cozido tem que ver essa massa de o que? é um pãozinho a gente chama de rapidez rapidez integral você come ele todo tadinho assim hum 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 natural tirando pudim tá tudo natural tirando pudim tá tudo natural inquilíbrio é 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 Se não puder ouvir, se não puder ouvir, cantaremos bem mais alto, cantaremos bem mais alto. Se não puder ouvir, se não puder ouvir, cantaremos bem mais alto. Se não puder ouvir, se não puder ouvir, cantaremos bem mais alto. Se não puder ouvir, se não puder ouvir, cantaremos bem mais alto. Se não puder ouvir, cantaremos bem mais alto, cantaremos bem mais alto. Para o meu azar, ontem eu estava muito cansado da noite passada, aí eu não gravei muita coisa, além do café da manhã e também aquela noite ali que estava a decorrer a música. Então, eu quero ir ver lá se tem alguns motorhomes para eu poder mostrar para vocês, porque aqui tinha muitos mesmo. Tinha volta de 10, quase 20 motorhomes e caros também que vieram a capar, motos que vieram. Mas me falaram que tem algumas pessoas lá, então, bora se ver. Bom, o camping é este aqui que vocês estão a ver. Estou a ver uma motorizada lá e uma motorhome. Então, vamos lá ver a tal motorhome que está lá, porque tinha vários, mas não tive oportunidade de filmar. Então, aqui nesse sítio todo que vocês estão a ver, estava cheio de acampamentos, né? Cheio, cheio de acampamentos. Oh, a piscina estava super lotada. Aqui estava muita, muita gente mesmo. Vocês viram aí nos vídeos. Agora, vamos ter lá com o motorhome que está lá na frente. Até ali em cima, tinha pessoas que estavam acampando. Estou aqui a chegar na única van que ficou aqui, né? O único motorhome dos amigos aqui. Viva suas viagens, ouçou? Que bonito. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, e aí? Tudo, já é. Prazer, meu nome é Beco. Essa é minha namorada, é Erika. E o Beco. Beco, isso. Beco. Onde é que surgiu esse nome de Beco? Beco é um apelido que a minha namorada colocou em mim, quando nos conhecemos. E aí? Conheceu ele no Beco? É. É, quando nós começamos a nos conhecermos, eu havia lido um poema, e eu achei muito lindo o poema, e o nome de um anjo era Beco. E aí eu comecei a chamar ele de Beco e pegou. Aqui, lá Beco, chamamos de lugares, ali é um Beco. Sim. É, mas aí é um Beco. É Beco. É Beco. 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 É diferente. É diferente. Não sei. Beco é uma entrada pequena, e Beco é o meu apelido. Eu não sabia que há essa diferença de Beco e Beco. Então, é um aprendizado ter vindo aqui. Aqui também chamamos Beco e Viela. É, Viela, uma gruta. Uma rua estreita. Entendi. Aqui é a nossa vana, nossa pequena casa. Opa, olha aí. Viajamos com ela, né? E aqui a gente faz o nosso almoço, dormimos, trabalhamos, assistimos TV, programas. E como é trabalhar sem estar em casa? É muito bom, porque você... Cada dia, cada dia, o seu mundo é diferente, o seu quintal. Então, vocês trabalham? Sim. Eu não mais. Eu hoje já estou parado de trabalho. Aham. Aposentado. Ela é que trabalha. Eu que trabalho. Online? 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 Meu! Então, eu consigo... Eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Uou! Eu vou para a empresa, algumas vezes, no mês. Então, aí, quando eu tenho que estar na empresa, eu tenho que me programar, me organizar para estar lá. Quando não, eu posso usar esse quintal aqui. Qualquer lugar. Índia, Vietnã... Desde que tenha internet, né? É mesmo. Tão interessante. Eu estou muito curioso para conhecer como é que é por dentro de uma motorhome, né? Eu já entrei, mas foi de noite. Então, não conheci lá muito bem. Então, os amigos também que estão assistindo aqui, acredito que estão super ansiosos. Então, vamos pedir autorização aqui para conhecer a casa, né? A casa. Opa, obrigado. Vambora. Vambora. Ó. Aqui. Uma escadinha. E um tapete de seja bem-vindo mesmo. Aqui. Aqui nessa casa, nós fizemos de uma forma... Prática, né? De usar. Que esteja tudo sempre à mão. Uhum. Né? E seja uma coisa... Simples, né? Para não gastar muito dinheiro. Então, nós aplicamos pouco em dinheiro, mas pensando em conforto, né? Uhum. Então, se você ver uma casa feita numa fábrica, mas fizemos ela artesanalmente, com as próprias mãos. As próprias mãos? As próprias mãos. Eu que fiz todo o projeto e eu que fiz todo o trabalho aqui. Energia solar. Temos energia solar. Temos três placas de 150 watts aqui em cima. Uhum. Aí, aqui nós temos aqui o nosso painel com o controlador de carga. Né? Pô, painel também. Sim. Aqui tem as proteções de disjuntores. Aqui tem as distribuições dos cabos. Uau. Aí, aqui temos uma TV, né? O banco, ele é giratório. Esse aqui? Sim, ele é giratório. Você pode colocar ele em qualquer posição, né? Então, colocamos assim, que aí você fica com mais amplitude aqui. Essa TV, ela vira pra fora, vira pra trás, pra se a pessoa estiver ali, ela pode assistir. Aqui eu tenho as baterias que são carregadas pela energia solar. Duas baterias. Nunca vi umas baterias dessas, muito grandes. São de caminhão? Não, são baterias estacionárias, próprias pra motorhome. Próprias? Próprias pra motorhome. São duas baterias de duzentos e quarenta amperes. Duzentos e quarenta amperes. Estou a notar aqui. Aqui são os armários aéreos. É. Aqui nós temos um deck, né? Quando nós estamos na frente de uma praia, colocamos duas cadeiras aqui, uma pequena mesa, ficamos a tomar cerveja. Uau. Né? E prolonga mais um metro de carros, né? Uhum. É uma visão. E cozinhar aqui também? Sim, pode pisar. Ah, dá pra pisar. Sim. Dá pra pisar. Ó. Aqui, já quei bem preso, pode descer aqui que eu vou te mostrar como eu queria utilizá-lo. Ah. Aham. Então eu fiz os pés dele, que abaixam conforme, por gravidade mesmo. Uhum. Quando vamos embora, recolhe. É automático. Né? É automático. É. Já desce por gravidade o próprio pé. Hum. Ok? Ó. E aqui, voltando. Bora. É isso. Então aqui, é a cozinha. E aqui é a pia, onde fazemos as refeições. Aqui é onde lavamos a louça. Aqui eu tenho os reservatórios de água. 80 litros de água. E um botijão? Um botijão de gás pra cozinhar. Cozinhar. Aqui. Aqui eu tenho uma ducha, pra quando chegar da praia, ela vai até lá fora, pra lavar os pés e tudo mais. Oh. Aí pergunto pra você. É. Aonde do chão, se tomamos banho? Não sei, ainda não vi. Vem cá. Cadê? Meu banheiro. É. A maioria dos projetos, as vans têm um banheiro fixo. Grande, né? O meu eu fiz no chão. No chão? Como assim? Olha só. Aqui eu tenho um arco. Aqui eu tenho ímãs. Aham. E aqui eu conecto ele. Oh. Ducha é uma ducha. Uma ducha. O que é isso? Eu pisei e nem percebi que era um banheiro. Eu percebi. Tem um pequeno espelho aqui, ó. É interessante. Então já está. O banheiro foi fechado. Já foi fechado. E até colocação de tapete. Aí não tem como descobrir se tem. Esse aqui é todo o projeto que eu faço aqui é tudo muito funcional. Prático de abrir. Prático de fechar. Prático de fechar. Uma cama. Aí é? Uma cama de casal. Oh. Quando ele ter ali, aqui eu vou dar a adivinhar o que é. Deve ser um sofá. Sofá. Dá para descansar aqui. É bem confortável. Uma cama. Uma cama de solteiro. E aqui também, nós temos aqui, ó. De partido aqui. Essa parte sobe. Sobe. E vira uma mesa para tomar café da manhã. Eu só vi isso nos vídeos, né? Vídeos. É, no YouTube. Aham. Tal é. Então, aqui nós temos nossa cama. Ela é protegida com uma trava para durante a estrada ela não abrir. Não. E aqui, como o deck, ela tem esse pé. Uhum. E ali. Aqui. Descente um pouco. Uhum. Aqui montamos minha cama. Pronto. Pronto. Prático. Um minuto. Dois. Vinte segundos. Pode subir. Não, não, não. Pode testar. Já dá para sentir que é super confortável, ó. Muito top. Gostou? É, tem toda a casa aqui dentro de um carro. Toda a casa. Móvel. Poder dormir em Cristina. Dormir sei lá onde. Qualquer lugar do mundo que quiser. Dez segundos? Dez segundinhos. Dez é pouco. Uns cinco. Uns cinco. Muito top. Obrigado aí por conhecer o teu motorhome. Né? Foi muito top aqui. Seja sempre bem-vindo. Opa. Obrigado. Aqui. Vamos sair aqui fora. Tem algo que me interessou aqui. E aqui também, ó. Esse é o meu querido Beco. Beco. Ah, não é Beco de... Não é Beco de Beco. Agora entendi. Beco. Aqui. É isso aí. Beco. Agora percebi já. Ó. Parabéns aí pelo motorhome. Obrigado, amigo. Obrigado. Muito lindo ele. Uma satisfação conhecer você também. Opa. O prazer foi todo meu. Vamos descer aqui, ó. Ali tem um... É uma geladeira, certo? Sim. Aqui tem uma, ó. Uma pequena. Uma? Uma pequena de 18 litros que usamos durante a viagem, né? Eu sei. Pra tomar uma água, um refrigerante, um vinho e tal. E ali, armazenamos mais carne pra deixar congelada a menos 21 graus, que é a temperatura mais baixa dela, né? Ambas são iguais mesmo ao fabricante. Não, é... Quanto é que fica? Quanto tempo de bateria fica? Então, se não tem sol nenhum, essas duas baterias duram uns três dias e meio, quatro dias. Três dias? Três dias e meio, ou é quatro dias. É... Se encontrasse a Moçambique, ia comprar lá pra aldeia, mas deve ser um dinheirão. Mas aí, aí tem um... você economiza a energia conforme as suas necessidades. Por exemplo, à noite, quando vamos dormir, desligamos as ladeiras. Desligar tudo. É, desligamos, porque à noite não tem energia do sol, então já economizamos a energia. A bateria. Aqui, como estamos com o sol direto, está tranquilo, sempre, a bateria é sempre carregada. E os solares são... Sim, os solares são três placas de 150 watts. Três placas de 150 watts. Estou a perguntar, porque estou a anotar aqui, porque essa gente monta um projeto aí. Três placas de 150 watts, duas baterias de 250 amperes, 240 amperes. E toca. E toca tranquilo. E vê, é, som, é assim, aqui à noite, quando estamos a tomar um vinho, temos aqui uma luz de... Vai fazendo uma festa. Uma festinha. Sim. Opa! Vou fazer uma pequena festa. Opa! Muito bom! E aí temos esse deck aqui e temos o deck igual aqui em cima, em cima da van, subimos por uma escada, tem uma escada aqui, colocamos as cadeiras e ficamos lá em cima, vamos olhar uma praia, que isso, aqui sempre quando eu vou apoiar, eu procuro apoiar aqui nas borrachas que fica um pouco melhor, vem comigo, bora, vamos, 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 olha aqui, está quente, ah, tá, uh, ah, cheguei, ah, uh, aqui, fiz aqui que está mais fresco, aqui, sim, oh, então essa é a visão que a gente consegue ver aqui de cima, sim, aqui são as três placas solar, ah, são placas comuns, sim, que tem lá em Moçambique, isso, energia solar, o importante é o projeto mesmo, a bateria, é, aqui viram essa alça pra cá e ela levanta e colocamos duas cadeiras, um guarda-sol aqui, um bule pra cerveja, cervejinha, e daqui miramos tudo, tudo, tudo por onde andamos, aqui esse tema está super quente, né, é normal, hoje está super quente mesmo, sim, o ideal é subir aqui, calçado, né, é, muito obrigado aí, vou deixar o Insta dele, vou postar algumas coisas lá, sim, sempre minhas viagens, a construção da minha Kombi, da minha van, está no meu Instagram, Instagram, viva suas viagens, viva suas viagens, vou deixar na descrição, vão lá acompanhar e vivam as viagens dele, e quem sabe vocês também tenham um projeto aí, ele pode dar mais dicas pra vocês e acompanhar as viagens dele, é isso aí, aventuras por aí, viva suas viagens, estão aventurando por aí, mas já conheceram o mundo ou só o Brasil? Bastante coisas, mas ainda estamos dentro do Brasil, Brasil? É, ah, pensei que já saíram pra outro país, não, com ela não, com o carro, com ela não, só com a Kombi? Só com a mochila, ah, com a mochila já? Sim, mochila, oh, que bom, muito obrigado aí por gravar comigo, é isso, são três dias que estamos aqui, né, você já acha que é quatro, então, eu tava dizendo que são três dias que nós estamos aqui, eu acho que eles são quatro dias que tá aqui, né, foram momentos super maravilhosos, tava cheio aqui, acho que tinha umas dez, né, ou mais, ou mais, ou mais, né, então, aí você curtiu muito, muita piscina, muita bebedeira, aí quem não é? Muita música, muita música boa ao vivo, né, o que é muito caro, é, tipo, música ao vivo é mais caro, né, mas foi ali mesmo, no mesmo combo, muito, muito obrigado, eu gostei muito disso, e olha só, isso tudo aqui que vocês estavam a ver, tava cheio, 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 então, o vídeo continua e estamos juntos, obrigado aí, ainda vamos se ver lá embaixo, Sim, sim, ainda tem mais festa, ainda tem mais festa, então, deixa o like, comenta e vamos seguir com o vídeo, se for. Bom, nós, algumas horas aí, estamos aqui na piscina, lá no fundo tá Thaís e o Diego e tal, e vocês falaram que eu também não entro na água, nunca entro na água, Nossa, tô, tô na água agora, e aí, tô na água, e agora nós vamos dar um mergulho especialmente para esse canal, eu sou muito bom de mergulhar, tá bom? Quero vos mostrar que eu sou muito bom também, então é isso, simbora. Primeiro puxa o fôlego, olha primeiro a piscina onde é que está, ó, e vamos ver onde é que eu vou aparecer, vou mergulhar e vou para frente, tá bom? Eu estava lá atrás, agora eu vou abrir os olhos dentro da água, se mostra. Bom, só não gosto de abrir os olhos dentro da água, porque depois, minha vista fica muito vermelha. Olha aí, 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 olha aí e bom depois de muito 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 tempo né os amigos já já deixaram lá então eu também só posso que verão este vídeo a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto é cocaping ainda tô aqui é o cocaping e tá isso aí os próximos vídeos vão ser super divertidos a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto vamos fechar aí com um mergulho tamo junto